Os times que vão participar da primeira Copa em tempo de futsal, que começa no próximo sábado, disputaram jogos amistosos como preparação para a competição. Contagem regressiva para a grande competição. Hoje, os jogos foram amistosos. É um jogo demonstrativo para chamar as equipes para participarem da competição, principalmente as equipes que não são filiadas, para que elas saibam como é que funcionam os campeonatos da federação. Toda esta preparação é para a primeira Copa em tempo de futsal das categorias sub-13 e sub-15. Masculino. Um jogo amistoso, mas nem tanto, né Pedro? O time dele se prepara desde junho. Sim, a gente sempre tem chance de ganhar o campeonato. Por quê? Temos um time forte. Tem time forte que trabalha junto, trabalha em equipe. Nilza, a mãe coruja de Pedro, fala do apoio da família. O que vier a acontecer vai depender dele. E o que ele escolher a gente vai estar incentivando. O importante é que ele saiba que a gente vai estar sempre perto. O objetivo da competição é descobrir novos atletas e servir de base para a formação de talentos para a seleção amazonense. Ivan também é um super pai e acredita no futuro do filho Gustavo no futsal. É muito importante a presença dos pais estarem incentivando. E por ser formado, sou da área também, sou formado em educação física, eu tenho o conhecimento tanto prático como teórico e sei que ele tem um certo talento. Então a gente só precisa ser lapidado com muitas crianças que jogam o campeonato amazonense, tanto no futsal como no campo. E o atacante, nada modesto, diz por que sabe jogar futsal. Tenho qualidade para isso, eu sei jogar futebol e também sou o melhor jogador. A disputa inicia no próximo sábado, encerra em outubro. As inscrições vão até quinta-feira e devem ser feitas na sede da Federação Amazonense de Futsal, no Parque 10. O valor é de R$ 100,00 por equipe. Mais informações no telefone 994-29-03-24. A premiação do campeonato inclui troféus e medalhas para os campeões. O terceiro circuito de natação movimentou na manhã de hoje o centro de convivência da família na zona oeste da capital. Ritmo acelerado. As técnicas de cada um é o que garante ficar em primeiro lugar. Na categoria infantil, Gabriel garantiu o lugar de destaque. Qual é o desafio de cada competição? Ganhar medalha e competir. Hoje você ganhou quantas? Duas de ouro. Uma para você e uma para o meu pai. Desse jeito, o coração do pai não aguenta. É muita emoção, a gente já participava de competições de jiu-jitsu, agora ele veio para a natação e aí o coração vai a mil, tem hora que a gente não falta nem aguentar. Na categoria Master, Mauro foi o mais rápido, também garantiu o primeiro lugar no pódio. O que foi a prova hoje? É bem cansativo, principalmente porque eu venho do trabalho, trabalho de madrugada e chego aqui, eu já venho treinando todos os dias durante o ano e ter uma resposta dessa é bem gratificante. Nesta etapa participaram 130 atletas. A ideia é revelar talentos na modalidade. É uma classe de aspirantes, onde nós temos nadadores iniciantes e intermediários que passam por um índice durante as provas, durante a temporada e no ano seguinte aqueles que alcançaram esse índice passam para a categoria de graduados, que seria a elite da natação amazonense. Nessa fase do circuito, os pontos alcançados pelos atletas serão registrados na Federação Amazonense de Desportos Aquáticos e no fim do ano os melhores devem ser premiados. Quem tenta fugir do calor nos balneários da cidade precisa se preparar para os gastos extras. Tem local que os serviços podem chegar a mais de 200 reais. Praia e muito calor, perfeito para aproveitar o fim de semana. E se for tomando banho no Rio Negro, melhor ainda. Trouxe minha mãe, meu cunhado ali e curti aqui o final de semana. A Maria Júlia, filha dele, aproveitou para brincar. Um castelo de areia. Três. É, mas o lazer gera custos. Bruno estima gastar 100 reais para curtir um dia de praia. Isso sem contar com a alimentação, já que ele almoçou em casa. Você tem um trabalho estressante e aí você tem que ter esse lazer mesmo. Nos flutuantes, o custo pode ser ainda maior. A entrada de comidas e bebidas é proibida. Neste aqui, o almoço custa entre 40 e 100 reais. Valor que se repete em quase todos os locais. Além disso, há outros gastos. Se gasta uma média de 50 com gasolina no percurso. A entrada no estacionamento se gasta 15 reais por carro. E aquele no flutuante, uma média de mais uns 100 reais de gasto com almoço, refrigerante, bebida, algum consumo extra. Mas os empresários justificam que algumas cobranças são necessárias para oferecer uma boa infraestrutura aos clientes. A gente sofre com as consequências da própria natureza, a seca e a cheia, o verão e o inverno. E a gente faz de tudo para que isso não morra. E absorve toda essa estrutura, todo esse custo para si. Mesmo com a crise, o dinheiro reservado para o lazer permanece na lista de despesas. E no verão amazônico, os banhos no Rio Negro continuam sendo a opção preferida. Nessa época de calor intenso, crianças e idosos estão mais vulneráveis às doenças. Os especialistas alertam para os principais cuidados com a saúde. O pequeno Mesaque, de um ano e seis meses, se recupera de uma asma. Ele adquiriu isso devido ao calor e poeira também, né? É isso mesmo. O calor se tornou inimigo das crianças nesta época do ano. Em setembro, as temperaturas podem chegar aos 37 graus, com sensação térmica de quase 40. Com isso, os pequenos ficam ainda mais vulneráveis às doenças. Eles têm maior vulnerabilidade à desidratação, porque a gente precisa, necessita de um aumento da ingesta hídrica, devido à perda de suor. As crianças também perdem mais líquido que os adultos e podem desidratar mais rápido. Para complicar ainda mais, a diminuição da umidade relativa do ar também aumenta o risco de doenças respiratórias. O sistema imunológico da criança é um sistema mais deficiente, tendo em vista que ainda está em amadurecimento. Quanto aos cuidados em relação às doenças respiratórias, é importante que fique menos exposto às fumaças, que tenha uma alimentação adequada. Os idosos também sofrem com o verão amazônico. Dona Diva tem enfrentado dificuldades para manter as atividades físicas. Gasta muita caloria, né? Assim, aí a gente fica com sede. A gente pede que eles tragam a garrafinha ou o copo com água, ou o copo vazio que tem o bebedouro. Mas durante a atividade física, nós damos umas pausas. A Manuela, de apenas cinco meses, toma pelo menos quatro banhos todos os dias. Procuro dar de quatro a cinco banhos por dia, está oferecendo bastante água, bastante suco. A alimentação dela ainda é composta de leite, um almoço com comida, mas assim, a gente sempre está oferecendo água, oferecendo suco e banho, com certeza. Com tanto calor, tomar alguns cuidados nunca é demais. Neste domingo, a previsão é de sol e tempo claro aqui em Manaus. Mínima de 26 e máxima de 36 graus. Já em Pauini, Benjamin Constant e Carauari, amanhã o tempo vai ser de tempo nublado a parcialmente nublado. Mínima de 22 e máxima de 36 graus. Daqui a pouco, André Sorak leva a multidão para a sessão de autógrafos em Manaus. E mais, Teatro Amazonas recebe nesse fim de semana, musical que retrata o legado do roqueiro Jim Morrison.